Tem gente que não quer amor, só gosta do calor, que faz embaixo do lençol Chega e ainda tem lua, passa a noite toda nua e vaza no nascer do sol Olha o que me aconteceu, achei alguém igual eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é nem pra sempre Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Eu não me amo, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se Usar, sem amar, sem amar Sem amar Tem gente que não quer amor, só gosta do calor, que faz embaixo do lençol Chega a noite e ainda tem lua, passa a noite toda nua e vaza no nascer do sol Olha o que me aconteceu, eu achei alguém igual eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é nem pra sempre A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se usar Sem amar, sem amar, sem amar, sem amar Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Um abraço O tanto que eu corri atrás O nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz tudo que você ofereceu Não mereceu Eu desejo Eu desejo Eu desejo Que um dia você passe Eu desvoo E Deus é essa vez você Que vai saber Eu busco a traição Porque eu nunca tive essa coragem Porque eu nunca tive essa coragem Não me faltou oportunidade A nossa relação Que sabe que é isso? Eu estou indo embora Nossa aliança joga fora Você foi capaz De me amar E só eu e tô Eu desejo Eu desejo Que um dia você passe Eu desvoo E veja Essa vez você Que vai saber Que vai saber Eu gosto a traição Porque eu nunca tive essa coragem Não me faltou oportunidade E destruí Marginópolis Meu Ceará que serve Pra ficar bonito Pode cantar bem alto Estou indo embora Pra não voltar Mais Nossa aliança joga fora Nossa aliança joga fora Nossa aliança joga fora Porventa Alô..." Alô meu prefeito Betão Sousa YouTube Vai chamar Mas de novo livro será A sensação de uma Tem ou não tem cabaré Depois daqui Ai 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 Vamos dançar Rui lá no meio do ar Meus amigos já estão na balada Vou partir Vou descer Embraçar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A tua vida e hoje o danço O amor cagou Já fui, deu pra mim Eu vou me ter um amor E não importa o que diga Eu não vou mudar A deus, tudo é a sua vida Eu vou te indicar Agora eu tô solteiro Só quem tá feliz Te lupa no chão Vem cá para essa noite 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 A Câmara do Dragão A Câmara do Dragão Vai, senta, relaxa com esse sorrisinho Vai, senta, relaxa com esse sorrisinho Vai, senta, relaxa com esse sorrisinho Olha que a caminhão do pé que eu vou que vou A brava o baileu começou Eu de cantinho ela me chamou pro peco Eu vou passar da mão abaixo pra me roubar Me roubar, me roubar no hotel de amanhã Eu vou me roubar, me roubar no hotel de amanhã Deixa eu ver se tu sabe que eu sabia Vai, senta, relaxa com esse sorrisinho 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 Faz barulho, Martinho, a polícia João me está convidou Alguém me fez Desacreditado, desacreditado O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô aqui Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é bom pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me andar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer usar Eu não tô duvidando de você Mas boa porra ainda tem Martinópolis ou Ceará que não bebeu ainda Se for amor, você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar Esse coração curar Só pra Alai, 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 alai Minha primeira dama, Cristiane Rocha Um abraço velho E a paixão Um abraço Olha assim, chega Doutora Rafael, chega Pra você é bom pra mim é risco Eu não tô pronto pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa me andar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer pesar Eu não tô pronto pra mim é risco Eu não tô duvidando de você Mas boa porra ainda tem Que domina pra nós viver Se aí existe amor Eu quero De amor Você vai zerar Se aí existe amor Amor, amor, amor... Se for o amor Você vai esperar Esse coração duro Só pra Olha João Boa estar comigo Mais barulho, Martinópolis, nosso Ceará Janus Bell, um abraço, meu irmão Parece que você sente cheiro De bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra teu nome Na tela do celular Me perguntando onde você tá Sabe onde a saudade aperta Quando o seu dedo não aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou o incapaz E a falta Aí que eu caio lido E mesmo assim o rio É que vai É que vale a pena Vale a cama, vale o rio Canta, meu senhor Só pra mais Aí que vale o perigo Aí que eu caio lido E mesmo assim o rio É que vale a pena Vale a cama, vale o rio Porque amanhã Pra quem já tá Eu vou te dão Tô E hoje a saudade aperta, que do seu dedo não aperta Na palavra que me acerta, deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que vai Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo E mesmo assim no índio Só os apaixonados e marginal poliados Eu será que tá apaixonado, sofrendo pra dor Joga em cima e canta Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo E mesmo assim no índio É que vale a pena, vale a cama, vale o rio O que é um arranhão pra quem já tá Só aprende por amor O prefeito Betão Souza Oi, 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 oi Só um instante, só um instante Para só um instante, Marta Nobre Vamos prestar atenção aqui, só numa coisa Vitor Olha pra lá Parabéns, Vitor Que Deus te dê muita paz Muita saúde, meu filho E te abençoe sempre E que você seja sempre esse filho maravilhoso E que só pensa na família Estou muito feliz, meu filho Por você ser esse guerreiro Parabéns E que eu fui procurando E que seja muito feliz Você realizou todos os meus sonhos E tá realizando mais um Você vovó Eu era que era pra te dar um presente Mas sempre você me dá os presentes Que eu mais amo Lala Te ama Tem mais, tem mais Calma Agora sim Segura o coração Deus te abençoe Passando aqui para Deus E dar os parabéns Sei que você está aí Comemorando da melhor forma possível Fazendo o que você mais goste O que você mais ama Como eu disse aqui Eu lhe amo muito E agradeço a Deus Por ter colocado você na minha vida E que você continue sendo esse menino Maravilhoso, abençoado E tenha um ser muito grande Por sua família E você está onde está Porque você é essa pessoa maravilhosa No meu coração gigante E dizer que seu presente está próximo Chegando nosso maior presente Na verdade, nosso filho E que a gente ama muito Dei Irmão Essa é a pequena homenagem Que a gente pode fazer para você Meus parabéns De verdade Obrigado Toda a banda se mexeu aqui Para a gente poder fazer isso para você Galera, hoje O cara está completando o ano É foda ele, velho Não é porque é meu patrão, não É porque ele é foda, porra CH Vamos puxar os parabéns aí, velho Fiquei sem entender nada Quando ele mandou Parar Que eu disse Eu ia acontecer alguma coisa Bora, puxa aí Vocês podem cantar os parabéns Junto comigo Para ficar bonito Aqui hoje Martinopla Senhor Esse aqui é meu pai Rapaz Esse cara aqui é um guerreiro É uma das pessoas que sempre acreditou na minha carreira É Onde muitas pessoas nunca acreditaram Que as pessoas só começam a acreditar em você Quando tudo está dando certo Depois que as coisas estão dando certo É que o povo diz que é seu amigo Mas amigo mesmo é minha família Amigo mesmo é meu pai Amigo mesmo são as pessoas que estão comigo do início ao fim São as pessoas que eu amo Que sempre acreditam em mim Aqui também DP DP que é um amigo de verdade mesmo Que eu considero como irmão E minha banda que sempre está comigo todos os dias Que é minha família Essas pessoas aqui São as pessoas que eu confio Que eu acredito E que eu amo de verdade Que eu dou sangue Que eu me dedico a cada dia mais Então estou muito feliz de estar aqui hoje Martinopla no Ceará Comemorando 26 anos Que seja 26, 56, 100 Em nome de Jesus Que seja o que Deus quiser E eu quero que todos vocês Que estão marcando presença aqui Cantos parabéns comigo pra ficar bonito Oh parabéns pra você Nessa gata querida Demos voo Muitas felicidades Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de felicidade Chama Parabéns pra você Nessa gata querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns Vocês são demais, Martilópolis Martilópolis Meu senhor Bora, bora, que hoje é dia Chama as amiguinhas Que gostam Bora, bora, que hoje é dia Chama as amiguinhas Sequência de boca Sequência de boca Para essa maldade Para essa que é sacadão Você tá vindo rebolada Para essa maldade Para essa que é sacadão Você tá vindo rebolada Vai ser papá Para essa maldade Ela só quer Você tá vindo rebolada E você papá Ela só quer Você tá vindo rebolada Vai ser papá Para essa maldade Quem gosta de pinceiro faz barulho aí Meu prefeito Beto Souza Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar Eu vou lançar Tu chamas amiguinhas Pela seu pé, sou cabelo, você tá de erro Pela seu pé, sou cabelo, você tá de erro Doutora Rafaela do Abraão Sul 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 E dizer que o seu presente está próximo, chegando o nosso maior presente, né? Na verdade, o nosso filho e que a gente ama muito dele. Irmão, essa é a pequena homenagem que a gente pode fazer para você. Meus parabéns, de verdade. Obrigado. Toda a banda se mexeu aqui para a gente poder fazer isso para você. Galera, hoje o cara está completando o ano, é foda ele, velho. Não é porque é meu patrão, não, é porque ele é foda, porra. CH, vamos puxar os parabéns aí, velho. Fiquei sem entender nada quando ele mandou parar aqui. Eu disse, rapaz, ia acontecer alguma coisa. Bora, puxa aí. Vocês podem cantar os parabéns junto comigo? Para ficar bonito aqui hoje em Martinópolis, você olha lá. Esse aqui é meu pai, ó. Rapaz. Esse cara aqui é um guerreiro, é uma das pessoas que sempre acreditou na minha carreira. Onde muitas pessoas nunca acreditaram, que as pessoas só começam a acreditar em você quando tudo está dando certo. Depois que as coisas estão dando certo, é que o povo diz que é seu amigo. Mas amigo mesmo é minha família, amigo mesmo é meu pai. Amigo mesmo são as pessoas que estão comigo do início ao fim. São as pessoas que eu amo, que sempre acreditam em mim. Aqui também DP, DP que é um amigo de verdade mesmo, que eu considero como irmão. E minha banda que sempre está comigo todos os dias, que é minha família. Essas pessoas aqui são as pessoas que eu confio, que eu acredito, e que eu amo de verdade, que eu dou sangue, que eu me dedico a cada dia a mais. Então estou muito feliz de estar aqui hoje em Martinópolis, no Ceará. comemorando 26 anos, que seja 26, 56, 100, em nome de Jesus, que seja o que Deus quiser. E eu quero que todos vocês que estão marcando presença aqui, cantem os parabéns comigo pra ficar bonito. Parabéns pra você, nessa gata querida, muita felicidade, muitos anos de felicidade. Parabéns pra você, nessa gata querida, muitas felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa gata querida, muitas felicidade, muitos anos de felicidade. Parabéns pra você, nessa gata querida, muitas felicidade, muitos anos de felicidade. advice, nessa gata querida, muitas felicidade, muitos anos de felicidade. Eu não quero mais rezar Vitor, vitor Quem gostou da salva de palmas Aí pra nós partindo óculos do Ceará Tchau, tchau, até a próxima E Deus abençoe todo mundo Tchau, tchau, machinópolis Vocês agora vão ficar com Gabriel Fence Gabriel Fence Eu não quero mais Tem ou não tem cabaré depois daqui Vamos dançar Rui lá no Eduardo Tchau, tchau, tchau E não importa o que te dá Eu não vou mudar A Deus, tudo é sua vida Eu vou fugir de casa Agora eu tô solteiro Só quem tá feliz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O que tem cabaré essa noite Essa noite, essa noite Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí